Uma coisa que eu vou comentar com vocês agora, que muitos já devem ter reparado, né? Gente, como o mercado de motos aqui no Brasil elevou os preços, né? A gente pode ver que várias, inúmeras motos estão subindo os valores, cara. De uma forma assustadora, tá? Qualquer modelo de moto hoje, em qualquer loja que for, os preços estão astronômicos, cara. Tá ficando assustador. Tá ficando assustador, tá? Então, os preços hoje das motos estão indo para o mesmo caminho que os carros chegaram. Vocês lembram lá atrás, quando os preços dos carros começaram a disparar? E ninguém ficou sabendo. Nossa, por que isso está acontecendo? A gente está vendo a mesma coisa acontecendo com as motos. O motociclismo brasileiro está tendo uma inflação nos valores muito grande. Isso não é à toa, tá, pessoal? Isso não é à toa. Com essa doença que arrasou meio mundo, né? A demanda por motos ficou muito grande, não só para a galera que trampa em cima de uma moto fazendo delivery e tudo mais, mas também pela demanda sobre a questão de economia de combustível, né? Muita gente não teve condições de manter o meio de locomoção através de carros, né? Muita gente não teve como manter essa locomoção para o trabalho e tudo mais. E muitas pessoas perderam os serviços por conta disso. Pegaram o acerto e falaram, bom, eu vou trabalhar com entrega. Muita gente, muita. Eu falo pela minha cidade, pessoal. A minha cidade tem 39 mil habitantes. 39 mil. E a concorrência aqui está absurda. A concorrência aqui está gigantesca. Muitas pessoas estão migrando para a moto, para trabalho, para trabalhar, pela única saída, o único escape que tem é a moto hoje. Não tem como falar que o motoboy hoje é o principal meio de renda, né? A moto hoje é o principal meio de renda para muitas pessoas aqui no Brasil. E eu falo pela minha cidade, 39 mil habitantes. A gente não tem uma qualidade de vida ruim aqui. A gente tem uma qualidade de vida boa para os padrões brasileiros, né? Tanto que, assim, eu vou falar para vocês. A concorrência no mercado de motos, principalmente no delivery, está deixando muito preocupado quem realmente depende exclusivamente desse meio. Eu posso falar para vocês que aqui numa cidade você não consegue fazer cadastro mais para o iFood. De tanto que tem entregadores disponível. Então o iFood não está disponibilizando mais a possibilidade de você fazer um cadastro para poder trabalhar com motos aqui pelo iFood, tá? Então só para vocês terem uma ideia de como o mercado de motos está aquecido aqui no Brasil, isso demonstra um dado também muito preocupante que é em relação à economia do país. A gente pode ver que os países menos desenvolvidos, né? A gente pode ver que tem muita circulação de moto, muita circulação de moto mesmo, tá? E isso para as marcas que vendem moto, que vendem todas as coisas, é muito vantajoso. Porque quanto mais circulação de pessoas, mais circulação de motos, para eles é melhor. Tanto que o motociclismo foi uma das áreas que mais cresceram aqui no Brasil de forma desenfreada, tá? A gente pode ver que no último lançamento da Honda, a Honda falou muito bem que os números delas passaram qualquer estimativa que eles tinham sobre o mercado aqui no Brasil. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Então a Honda, por ter 70 e poucos por cento do nosso mercado brasileiro, ela entrega modelos com baixíssimo custo de operação, porque não tem como você olhar para um A-Titan e falar que deve ter um alto custo de produção naquilo ali. É uma moto que não tem um freio a disco na traseira, vocês estão entendendo? O painel é minimalista para caramba, mas que seja coloridinho, mas é um painel minimalista. Então não tem como olhar para uma moto e falar que a Honda se preocupa em trazer motos de qualidade, principalmente na baixa cilindrada, com o principal alvo dela que é o motociclismo de baixa renda, entendeu? Só que hoje a gente pode ver que uma Titan está a 25 mil reais, 24 mil, tem Bróis sendo vendida a 24 e meio, 25 mil reais. Então não tem como você olhar para isso e achar que está tudo bem, não está tudo bem. Nós estamos vendo o mercado brasileiro de motos indo para um lado, que no futuro vai ser muito difícil uma reversão. Vai ser muito difícil, não, vai ser praticamente impossível uma reversão em cima disso. Então é que não falo para vocês, a gente tem que abrir o olho, principalmente na hora de comprar motos. Não aceitar ágio exploratório. O cara quer cobrar ágio, beleza, mas seja coerente no ágio que você quer cobrar. Eu sei que a lei te dá margem para cobrar ágio, beleza, mas cara, tem que ser coerente, tem que ser coerente. E vai de nós, consumidores, cortar a asinha desses concessionários que pisam fora da linha. Se ele quer cobrar o preço que ele quer cobrar, deixa cobrar, só não comprar, deixa lá, deixa pegando poeira. Porque se continuar desse jeito, veremos o motociclismo ir para um lado, que no futuro será irreversível para muitas pessoas de baixa renda. Que pobre hoje compra carro zero no Brasil. Entendeu? Então é complicado, viu gente? É complicado, é mais um desabafo que eu queria fazer com vocês, porque realmente é isso que está acontecendo, né? Enfim, e daqui a pouco, moto aqui no Brasil não será mais um bem tão acessível assim. Escuta o que eu estou falando para vocês, tá? Então, vamos lá.